Mas quero aqui também, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, registrar um fato muito significativo que ocorreu esta semana em Brasília, quando o governador Agnello Queiroz, acompanhado do vice-governador do Distrito Federal, do secretário de Agricultura, Lúcio Valadão, de diversos outros secretários de Estado, presidente da Terra Cap, doutor Marcelo Piancastelli, de vários deputados distritais, deputado Joivali, deputado Cláudio Abranches, iniciou a titulação direta das áreas rurais do Distrito Federal, fruto de uma emenda de minha autoria e que permitiu que o Distrito Federal fizesse justiça com os agricultores que, ao longo desses anos, mantiveram a destinação rural das suas terras, respeitaram a lei e, no entanto, viviam num clima de muita insegurança jurídica e sem ter acesso ao crédito. É importante ressaltar que este é um lado, senador Suplicy, que o Brasil não conhece de Brasília. Existe uma Brasília que o Brasil não conhece, uma Brasília que tem uma agricultura que é a mais produtiva do Brasil, extremamente tecnificada, extremamente avançada e, no entanto, esses produtores rurais viviam ainda numa situação de muita insegurança jurídica, porque, embora ocupem as suas terras há mais de 30 anos, muitos deles convidados, convocados pelo governo do Distrito Federal no início da cidade, viviam, conviviam nessa situação de insegurança jurídica. Na ocasião, apresentamos essa emenda, houve uma sensibilidade muito grande do presidente Lula. O Supremo Tribunal Federal já tinha reconhecido o direito dos moradores de condomínios de comprarem diretamente as suas casas e seria inaceitável que aquelas pessoas que, ao longo dos anos, respeitaram a lei e mantiveram a destinação rural das suas terras, contribuindo para a melhor qualidade de vida da população do Distrito Federal, não tivessem o mesmo direito. Foi um momento de muita emoção, onde algumas pessoas já com idade avançada, alguns beirando os 80 anos de idade, outros até com mais de 80 anos, pessoas que estão há mais de 30 anos explorando as terras do Distrito Federal, receberam o seu contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra. Obrigado.